Gente de terra aparente Ouro, prata, resina, alumínio, madeira e papel Para pulseira, colar, brocha e filse, coroa, aliança ou anel Gente estranha sim, estranha mente Estranha gente, estranha de manhã, de noite, de manhã Estranha gente, estranha mente Estranha sente, estranha gente Estranha gente Vestida de roupa, palavra na boca, vestida de voz Cada pessoa é uma nova exceção Mas os outros nos chamam de nós Gente que pode se dar Bom, bom, bom dia Bom, bom dia Corpo de gente vivente Também tem a sua poção mineral Unha, cabelo, ouço, dente No peito corrente Na sola, pedal Gente estranha sim Estranha sente Estranha mente Estranha de manhã, de noite, de manhã Estranha gente Estranha bem Estranha quem Estranha gente Estranha corpo no corpo Colado no outro Desequilibrado Sobreu Cada pessoa é uma outra pessoa Mas todos se chamam de eu Gente que pode se dar Bom, bom, bom dia Bom, bom dia Bom, bom, bom dia 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 Obrigado.